E aí, Samuel. Beleza? Sim. Hoje nós vamos realizar um sonho, né? É. A gente vai visitar um aquário gigante pela primeira vez. Sim. A gente está louco para ver tubarões, peixes, né? Sim. Vamos passear? Sim. Cadê o nosso barco? Nosso barco está aqui. Olha o nosso barco aí. Vamos lá? Sim. Vamos lá. Olha para trás, Samuel. Eu aqui. Dá para ver. Dá para ver porque o barco vira. Vamos embora? Gente, a gente vai no aquário gigante. Hoje nós vamos realizar um sonho de ver os tubarões perto, né? Vai ser muito legal. É. Aqui na entrada? Que legal, hein? Um lugar muito bonito. Vamos lá. Ah, eu não espero para ver tubarões. Samuel, olha que legal. Já tem uma escada bem bonita aqui na entrada, né? Sim. Vamos descer essa escada aqui para ver o que tem? Sim. Olha. Que maneiro. Vamos descendo aqui, olha. Muito legal. Me mostra tudo, hein, Samuel. Aqui vende coisas de peixe, né? Olha que legal. Vamos entrar aqui nesses aquários pequenos. Olha. Ih. Tem mini aquários aqui, né? E tem um peixe que foi para fora do aquário aqui. Olha. Que doideira. É mesmo. Que legal. Olha. Olha esse aquário aqui com peixe dourado. Cadê? Cadê? Que doideira. Peixe douradinho. Muito legal. É. Vamos passear mais um pouco? Uhum. Vamos andando. Olha esse aquário gigante aqui. Deixa eu ver. É uma piscina, isso. Dá para nadar. Que legal. Peixe de alva, né? Só que não tem peixe. Olha. Tem um tal de um. Um. O que é isso aqui? Panorama Aquarium. Vamos entrar nesse elevador? Sim. Olha. Você vê aqui. Bota para baixo. Tem que colocar para baixo. Para ser isso. Caramba. Tem até um sofá. Olha. Tem um sofázinho para se sentar. Mostra esse sofázinho para os amigos. Para se sentar. Para poder ficar vendo os peixes. Deixa eu ver o tubarão. Não tem tubarão aqui. Mas tem a raia jamanta. Tem a água viva. Meu sonho. Aqui. Tem algumas jamantas. Tem um bicho rodando aqui na minha frente. Está vendo? É uma jamanta. Caramba. Muito rápido, né? Vamos subir? Vamos sim. Muito legal. Esse elevador não funciona direito. É bem legal. Já estou adorando. E você? Eu estou adorando. Você vai ter grandes aventuras hoje, né? Aham. Eu estou esperando muito para ver os torões. Vem para o lado aqui. Dá para dar uma coisa aqui. Mas vamos ver. Olha. Tem um panorama legal aqui por dentro da água. Mostra para os amigos aí. Que legal. Eu estou te procurando. Está aqui. Olha. Olha. Vem aqui. Mostra para o pessoal. É bem legal. Quem puder visitar um dia aqui, olha. Nós estamos adorando. Olha, Samana. Sim. Muitas aventuras estão curtindo. Está muito legal. Vamos voltar. Olha. Não tem nenhum peixe aparecendo aqui. Só tem um visual, né? Vem para o lado esquerdo. Vem aqui, olha. Dá uma olhada aqui. Aqui de cima dá para ver tudo. Olha. Todo esse tanque de pesquisa, né? Ia. Sobe aqui. Aqui em cima dá para ver toda a pesquisa. Os peixes. Olha que legal. Olha a visão aqui de cima, olha. Olha. Está vendo aí? Uau. Muito legal. Vamos pular aqui? Muito bom. Acho que está bem legal aqui. Vamos agora. A gente quer ver o que a gente pagou para ver. Os tubarões. Tubarões, peixes, né? É um sonho. Claro que as coisas são perigosas, mas vão estar protegidos, né? Pelo vidro. Hum. E a gente não pode bater no vidro. Claro que não. Os caras sempre falam que não pode, né? É. Olha que lugar bonito. Vamos mostrar esse lugar. Olha que lugar bonito. Olha o tamanho desses aquários. Eu quero ver um peixe. Que gigante. Está aparecendo peixe aqui? Não tem peixe? Deixa eu ver. Ah, eu estou vendo peixe ali, olha. Uau. Ele é muito bonito. Mostra aí para a gente. Caraca. Dá para ver o tubarão aí? Não. Aqui o tubarão está do outro lado. Vem ver. De verdade. Olha aqui. Vem ver. Tubarão. No jogo é de verdade. Tubarão. Está vendo? Meu sonho. Vamos andar mais perto aqui. Que legal. Ah, dá tanta vontade de nadar de tubarão. Esses aqui são perigosos. Ah, é. Quem dera. Mas a gente nunca teria coragem, né? É. Agora vamos ver esse lugar pequenininho aqui. Deixa eu ver. O que tem dentro dele? É só peixe mesmo aí. É só peixe? Tem algumas piranhas ali. Que legal. Acho que tem um lugar para a gente entrar para chegar mais perto. Vamos procurar aqui, olha. Eu achei um lugar, eu achei um lugar bem legal aqui. Muito bonito. Vem aqui, me segue. Vamos procurar. Acho que é para descer. A gente poder chegar perto do aquário. A gente está na parte de cima. Ah, que tal a gente descer aqui para os tubarões? Ah, boa ideia. Vamos lá ver. Que lugar legal, né? É, muito legal. Bem legal. Caramba. Realizando no sonho. Olha. Vamos chegar perto dos tubarões finalmente, né? Deixa eu ver aqui. Mas aqui só tem piranhas. Só tem piranhas. Vamos procurar para o tubarão. Todo mundo quer ver tubarão, né? É. Baleia. Olha. Olha o cirurgião Patela ali. Cadê? Ah, aquele ali no Nemo, na Dori. Aqui vem. É, o cirurgião Patela. Tem vários. É verdade. Ih, eu encontrei um peixe gigante. Deve ser legal. Ou é um tubarão? Não, é um peixe. Acho que o tubarão é maior, hein? É um peixe mesmo. É verdade. Bem legal isso que você achou. Olha que lugar maneiro, né? Agora deve ser tubarão. Não pode ser. Não tem parte de baixo para o tubarão? Peixe também. Vamos dar uma olhada. Vamos olhando. Uma hora chega. Olha o que eu achei aqui. Eu acho que... Não. Pensei que fosse tubarão. É um peixe muito grande. Parece um tubarão. Né? Olha. E você percebeu que ele é colorido? Sim. Ele é grande e colorido. E é uma moreia também. Não sei se você já viu uma moreia. É. E aquele peixe colorido e grande, ele é gordinho. E eu acho que eu encontrei tubarão. Será que agora é tubarão de verdade? É mesmo. Entra aqui, entra aqui. Aqui. Mostra para os amiguinhos. Entra aqui. Olha para cima. É transparente. Olha o tubarão aqui em cima. Mostra aqui. Essa parte de cima. Isso. Cara, esse bicho é gigante. Eu sabia que isso... Você não acredita quem está em cima da gente. O branco. É o tubarão branco. O tubarão branco é mais perigoso, né? Imagina a gente ficar preso. Só que ele deve estar cuidado para ele não estar quebrando o vidro. Imagina o pesadelo que ele ficar preso dentro de uma cara desse, né? É. Olha quem anda aqui dentro, olha. Que é bem bonito. É bem bonito. Vamos dar a volta e vamos voltar. Aqui, olha. Para o mesmo lugar. Vamos jogar mais aqui. É? É. Isso aí. Muito legal. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima de novo, olha. Acho que tem mais de um tubarão branco, né? Quanto tubarão de branco tem? Tem dois... Acho que os dois estavam aqui de cima. Tem dois tubarões brancos aqui em cima. Não, mas esse com detalhezinho aí mais escuro é o tubarão tigre. Não é branco, não. Ah, é? Mas tem dois mesmo aqui. Adorei esse aquário. Meu sonho está sendo realizado e vale a pena a gente viajar até aqui. Mas não passa, não. Vem ver uma coisa muito legal aqui. Deixa eu ver. Quem foi? Tem um tubarão baleia aqui pertinho. Deixa eu ver. Me explica aí que você sabe bem. Aí. Que legal. Ele ataca as pessoas, não? Não. Ele é inofensivo. Ele só te come se você estiver na frente da boca dele. Porque aí ele vai andando e vai sucando a água. Entendi. Mas o branco já ataca, né? É. O branco já ataca. São muito grandes. E podia ter um tubarão serrote aqui. Seria legal, né? Ele não está vendo. Ah, tem sim, mas ele não está vendo o tubarão serrote. Conseguiu achar aí o tubarão serrote? Não. É porque eu já vi o cartaz desse lugar. Falou que tinha tubarão serrote. Entendi. Agora vamos sair um pouquinho daqui? Vamos andando aqui, ó. A gente vai vendo quem pegou pelos vidros, né? Só toma cuidado aí, tá bom? Vamos andando aqui. E olha quanto peixe aqui morto. Deixa eu ver. Aonde? Aqui. Aqui é. Por que será? Alguns peixes devem ter escapado. Muito tubarão. Vamos continuar andando. Muito legal aqui dentro. O ambiente é bem gostoso. Ar-condicionado, né, Samu? É. Bem gostoso. Bem tranquilo. Está em clima de andar com a lua, né? É um lugar agradável ficar passando aqui. É um sonho a gente mergulhar ali. Ah, eu vou até pegar uma roupa de mergulhador, caso deixem a gente nadar em algum aquário. Ah, é? Estou passando aqui, ó. Só de olho. E aí, Samuel, está gostando? Sim. A gente já passou por esse túnel. Sim. Agora, deixa eu ver esse tubarão de pertinho. Deixa eu ver aí também. Ah! Samuel, você está onde, Samuel? Me ajuda. Eu caí em um buraco. Eu vou entrar aí. Quem tem esse buraco? Cuidado. A gente tem chamado de alguém. Ai! Eu não consigo mais sair. E agora? É... E a gente não sabe o que tem naquele aquário. Então, amiguinho, espere o próximo episódio, o próximo vídeo, para a gente poder dizer o que está acontecendo. Para saber onde digitar. Beleza? Hum. Mas será que o aquário vai ser de tubarão? Eu não sei. Só sei de uma coisa. Nós estamos presos. É, presos de um buraco. Gostamos disso aí. Então, galera, não esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha e compartilhar esse vídeo, tá bom? É. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, Tchau! Tá, tchau! Tchau, tchau